Eu tava aqui desenhando o coração que eu desenhei e tudo é ruim, então vamos desenhar Só que é um desenho estranho, aleatório Eu desenhei um coração, só que ficou tudo errado Fazer de rabisco, aqueles rabiscos mesmo Bastante Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo? Meu primeiro desenho, eu tô errando, tô borrando Eu quero arrumar minha casa, arrumar meu quarto Tá ficando assim, tá ficando tudo ruim Eu tô tentando fazer vaquinha A câmera faz Mais focativa do mundo Pra quem que tá sabendo, eu crio um canal Pra mim Eu tô tentando, eu tô tentando Eu tô tentando